2021 está acabando, mas o trabalho da Fundação Catarinense de Cultura continua. Foi um ano de retomada, de restauro e de reaberturas. Vieram novidades, projetos foram colocados em prática, o que já era consolidado foi mantido e teve um auxílio a mais para este momento. Em 2022, siga o nosso lado e viva a cultura de Santa Catarina. Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina.